Mais cachaça e saudade, mas Você acabou a minha habilidade E senti amor, senti amor Fui no decreto, fui no fundo do poço pra dar um Equipe de pé Se arrumei, olha lá, vou lá, vou lá, vai pra cá, vai pra cá Salta a cidade, esquecer, e vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E me enxamei o meu, não vou me estragar, não vou pra ninguém E a culpa é sua, esse coração Agora é por amor de rua Levantou a pressão, não tava ninguém Pra conversar com esse coração Agora é por amor de rua Pra me ligar, eu vou na rua Na rua, ei, ei, ei Pra me ligar, eu vou na rua Eu vou na rua, eu vou na rua Eu vou na namorada, levei ela pra casa Gil Magalhães, renovando conceitos Eu vou na minha casa, tá pra me ligar, eu vou na minha casa Eu vou na minha casa, eu vou na minha casa Eu vou na minha casa, eu vou na minha casa Vou na minha casa E esse coração, agora é por amor de rua Pra quem cabe aí, é isso aí Vou na minha casa, eu vou na minha casa Eu vou na minha casa, eu vou na minha casa Olha, essa aqui na minha casa Pra quem cabe aí, é isso aí A gente vai deixar o que vai acabar com a pauta ela. Eu vi a pauta minha, eu vi a pauta minha, eu vi a pauta minha, eu vi a pauta minha. Pauta isso, claro.